Fala baixistas, como tocar sua primeira música na igreja só sabendo algumas notas? Como tocar com o repertório mais tocado hoje nas igrejas? Vou colocar ali, pesquisar um culto ao vivo e vou tocar a primeira música como se eu fosse um iniciante. Como eu iria me comportar ali tocando a primeira música? Eu sabendo algumas notas no baixo, dá pra se virar? Vamos tentar. Antes, deixe seu like, tendo mais de mil likes eu continuo com esse tema, quem ganha são vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Se inscreva agora, não deixe para o final não. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora aprender como se virar num repertório novo da igreja que você nunca viu. Vamos lá. Então, agora eu vou pesquisar aqui um culto ao vivo, escrever igreja quadrangular, culto ao vivo. Saiu esse daqui, eu vou entrar e a primeira música eu vou tocar como se eu fosse um baixista iniciante. O que eu devo pensar? Vamos lá então, vou colocar aqui. Essa primeira música é Vim para Adorar-te. O que você tem que se atentar primeiramente? Qual o tom da música? É claro que pelo menos um ensaio, você baixista iniciante, teria que ter ensaiado, né? Pra você saber pelo menos as músicas. Anota a tonalidade da música. Depois, você vai no cifra. No cifra tem como você mudar a tonalidade pra tonalidade que você vai tocar na igreja. Essa Vim para Adorar-te estão tocando na live em Mi maior. E no cifra também está em Mi maior. Já é bem mais fácil. Mas vamos supor que eles estivessem tocando ali em Fá maior. É só você mudar o tom. Então, cara, se tem ensaio ou não tem, dá uma olhada antes nos cifras, entendeu? Dá uma olhada ali. Seleciona todas as notas da música em um papel. Primeiramente. E veja qual acorde vai ficar mais tocando. Geralmente é o acorde que é o tom da música. Então, você tem que selecionar. Qual o acorde mais tocado? O Mi maior. Luz do mundo. Cara, você vê que se eu ficar tocando só o Mi, vai pedir pra mudar. Luz do mundo. Vieste até a... Tem gente que fala, né? O baixista que está começando. André, como eu sei quando vai mudar o acorde? É o seguinte, toca o tom da música e vai sentindo. Nos cifras ali, está dizendo que é o Mi maior, depois o Si maior. Olha, o número que está em frente do acorde, geralmente a nona e tal. Cara, no baixo não muda nada. Você vai tocar só o Si. Se é Si menor, Si maior ou Si com nona, você vai tocar o Si. Então, ali diz Mi maior, depois Si maior, Fá sustenido menor. Lá. Então, Luz, Mi, do mundo, Si, Vi, Est. Fá sustenido menor, a terra, Lá maior. Mi, Si, Lá maior. Cara, decore também a sequência. Porque a música geralmente vai tocar um refrão só, mas tem o começo, a introdução, tem ali a estrofe. Então, os versos, você tem que ver que vai mudar a letra, mas a sequência vai ser a mesma coisa. Então, decorei que sempre o começo é assim, entendeu? Depois do refrão, mesmo que muda a letra, a sequência vai ser a mesma. Entendeu? Os versos, estrofe, refrão. Agora eu vou tentar tocar junto como se eu fosse o baixista iniciante. Você vai tentar sentir a mudança do acorde primeiro. Vamos lá. Não tem baixo no começo, tá? Outra coisa, tom da música, presta atenção. E a bateria? Às vezes a bateria, o bumbo vai ser assim. Tu, tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. É o baixo que vai tocar junto. Tu, tu, tu. Por enquanto não entrou ainda a bateria. Você vai ficar lá. Para mim. A bateria quis entrar. Mudou. Fá sustenido. Lá. A bateria. Entrar. Junto com a bateria. Mi. Si. Fá sustenido. Lá. Mi. Si. Lá. Mi. Si. Dó sustenido. Alguns tocam só sustenido. Depende do pianista que for tocar. Mi. Si. Dó sustenido. Lá. Simples. Se quiser vir até o lá aqui, pode ser. Mudou a letra. Mas a sequência é a mesma. Me. Me. Lá. Me. Misão. Si. Fá sustenido. Viu? É a sequência. Me. Si. Paralisa em lá. Amor. Lá. Mi. Me. Me. Para prostrar. Para prostrar. Agora a mesma coisa. Me. Para. Sostenido. Ali Tem versão que toca assim O baixo faz caída Do dó sustenido Ali o baixo fez caída Do dó sustenido e depois tocou o si Tipo assim Ele fez uma caída Mas se você quiser continuar em dó sustenido Você pode também Tudo depende da intenção que você vai dar ali Se você vai querer fazer a caída Se você for bem iniciante Fique mantendo ali Sua parte É isso pessoal No nosso curso VIP Você vai ter o meu acompanhamento E a minha ajuda Está assim Cara, tudo para você Eu não estou entendendo Por onde começar Por onde começar a estudar Cara, vem para o nosso curso VIP Ele é curso completo Todas as aulas Sequência Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 Tudo organizado E você vai ter o meu acompanhamento Para te ajudar em caso de dúvidas Então você não está sozinho André, não entendi uma aula lá do portal Chama eu na hora no WhatsApp Que você tem nosso acompanhamento Você vai aprender tudo sobre contrabaixo ali Para você detonar mesmo Para você evoluir E não ficar sempre no iniciante Você vai aprender as tríades Tetras, os exercícios Harmonia, campo harmônico Os arranjos Fraseados Gruves Técnicas E muito mais Você pode morar no Brasil Ou em qualquer outro país Que assiste a aula no VIP Site dominabaixo.com.br Tem na descrição do vídeo É só você entrar lá Tem uma grande promoção Agora da Black Friday Vai por poucos dias Aproveita Então é isso daí Espero do outro lado Venha para o nosso curso VIP Dominabaixo.com.br Deus abençoe Até a próxima